O médico fez algo inacreditável para a família quando viu o estado que estava o rosto da garotinha. O que será que o médico tentou fazer com a pobre menina? Um caso assim realmente teria solução? Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo! Andrew e Angela Um casal que morava no sudeste da Ásia, nas Filipinas, sempre sonhou em ter um filho. Andrew. Conseguiram realizar esse sonho, mas no dia do parto não contavam que as coisas não sairiam como planejado. No dia do parto, Angela foi levada às pressas para o hospital. Até então, a felicidade do casal era extrema, mas a preocupação tomou conta de todos dentro da sala de cirurgia quando o bebê nasceu. Assim que o médico viu pela primeira vez a garotinha, que nomearam de Andrew, ele ficou com o coração partido por ver seu estado. O médico imediatamente diagnosticou a indefesa Andrew com uma hérnia cerebral, que é quando ocorre o aumento da pressão intracraniana, que causa uma protusão anormal do tecido cerebral ao longo das barreiras intracranianas rígidas. Mas para ser mais entendível para todos, é basicamente quando o crânio e o tecido cerebral não fecham normalmente. Até hoje não se sabe o motivo e a origem desses acontecimentos, mas estudiosos afirmam que esse problema é muito comum de ocorrer no sudeste da Ásia, e você provavelmente se sentiu um sortudo agora por morar no Brasil. Essas lesões têm o costume de acontecer na parte da frente ou de trás da cabeça, e dependendo da gravidade do caso, podem inclusive se estender por uma grande parte do cérebro do paciente. A pequena foi levada imediatamente para um outro hospital para fazer uma cirurgia de emergência para separar o cérebro da hérnia e, posteriormente, ficar internada. A cirurgia foi bem sucedida, mas os médicos preferiram deixar a hérnia no rosto da pequena Angel, pois além de uma cirurgia arriscada, seus pais não tinham dinheiro para pagar pelo tratamento. Demoraram alguns meses até que a bebê pudesse ser liberada para ir para casa. Angel chegou ao mundo dessa forma, mas em nenhum momento seus pais deixaram de acreditar que ela era um verdadeiro anjo em suas vidas. Infância difícil Angel seguiu crescendo num lar com muito amor e atenção. Andrew e Angela se preocupavam muito em como sua filha era tratada pelas outras pessoas. Eles sabiam o quanto o mundo pode ser cruel com quem é diferente. E para proteger sua filha dos olhares maldosos de crianças e adultos, os pais preferiam proteger sua filha não a mandando para a escola e ensinavam o pouco que sabiam em casa mesmo. Certo dia, em um aniversário de um primo, os pais deixaram Angel livre no quintal para que ela pudesse brincar com as outras crianças. Afinal, a maioria era da família e poucos eram os convidados que eram amigos de seu primo. Mas o que não sabiam era que um convidado em específico agiria de modo tão cruel com a pequena. Os pais de Angel estavam distantes e a pequena estava brincando com uma amiguinha. Quando, de repente, se aproximou dela um garoto de 6 anos de idade e gargalhando gritou Monstro! Sem razão e nem porquê, apenas com uma intenção tosca de magoá-la. Por incrível que pareça, a menina não se abalou. Provavelmente, pela pouca idade, ela ainda não entendia bem como aquilo a atingia. E como toda criança com a vontade de buscar um novo amigo, ela simplesmente sorriu e respondeu um Olá! O garoto que disse aquela maldade, muito surpreso com a reação da pequena, ficou sem graça enquanto as outras crianças o olhavam. E se sentindo envergonhado, falou mais alguma abobrinha não entendível e saiu de perto de Angel. Prestes a mudar A hérnia era algo extremamente incômodo para a pequena Angel, pois cobria parte de seu olho esquerdo e ainda por cima esmagava seu nariz. A pequena não conseguia nem ao menos brincar com as duas mãos, porque a protuberância em seu rosto limitava sua visão. Muitas vezes, Angel instintivamente movia a hérnia de um lado para o outro para conseguir enxergar. Infelizmente, isso dificultava não somente que ela brincasse com tranquilidade como qualquer criança de sua idade, mas também dificultava sua respiração. Não conseguir respirar direito era o que mais preocupava seus pais, porque tinha noites que eles passavam em claro com a pequena e ela não conseguia de jeito algum dormir. Imagina você, super curioso, após um dia cansativo tentar dormir e ter algo pressionando seu nariz, a ponto de você não conseguir sequer respirar. Parece horrível, não é mesmo? Se para um adulto a situação é péssima, imagine para uma criança pequena e indefesa, que mal entende ao certo o que está acontecendo. Eram muitas noites passadas em claro e com o choro de Angel ecoando pelo quarto, mas graças a uma ação divina, isso estava prestes a mudar. Fazendo algo Os pais de Angel, cansados de vê-la passar por tanto sofrimento, queriam com todas as suas forças fazer algo por ela, mas como não tinham dinheiro, pois eram muito humildes, eles precisavam arrumar alguma saída. Andrew começou a pesquisar na internet sobre o caso de sua filha e se havia algum lugar que ajudava crianças com essas condições. Não demorou muito para aquele pai ter uma ótima surpresa. Após várias horas de pesquisa, ele descobriu uma ONG de um cirurgião renomado chamado Walter Flapper, que ajudava crianças naquelas condições. Andrew mostrou para Angela seu achado e não pensaram duas vezes em mandar uma mensagem e fotos de sua pequena Angel. Três dias depois, sem a ONG ter visualizado a mensagem e quase desanimado e inclusive pensando em se endividar com um empréstimo para melhorar a qualidade de vida de sua filha, eles receberam a mensagem tão esperada. Era um dos colaboradores da ONG dizendo que o Dr. Walter ajudaria no caso de sua filha e que pagariam as passagens até a Austrália, mas deveria ir apenas um dos pais. Angela achou por bem que Andrew fosse, pois ela tinha acabado de voltar das férias do trabalho e não poderia pedir folga novamente. Andrew prometeu para sua esposa cuidar muito bem da pequena e trazer ela de volta melhor do que estava indo. Sendo acolhidos Quando a dupla chegou na Austrália, a equipe da fundação os pegou no aeroporto e os levou para a fazenda Kilmore. O pai de Angel ficou encantado em como a fazenda era linda e grande e como todos os colaboradores de lá eram acolhedores e simpáticos. Assim que chegaram, foram fornecidos aos dois roupas quentes e um belo jantar. Tudo era para que se sentissem ainda mais confortáveis. E falando sobre jantar, um dos colaboradores que logo pegou amizade com Andrew contou porque a fazenda era mais conhecida pelo nome engraçado de Fazenda da Gordura. Eu sei, é no mínimo estranho um nome assim para uma fazenda, mas ela era carinhosamente chamada assim porque a maioria das crianças precisava ser alimentada com alimentos ricos em calorias para engordá-las. Além da nutrição que era feita para que pudessem passar tranquilamente pelas cirurgias, elas recebiam muitas vitaminas e suplementos para se manterem ainda mais nutridas. Ansiedade para um bem maior Como havia algumas crianças na fazenda com algumas condições parecidas, Angel ficou eufórica querendo brincar com todas ao mesmo tempo. Mesmo que a pequena não entendesse por sua pouca idade, ela provavelmente se sentia normal junto das outras crianças. E Andrew percebeu isso quase que imediatamente. Afinal, ela parecia estar desinibida e brincou até tarde com seus novos amigos. Na manhã seguinte era o dia tão esperado pela dupla. Eles seriam levados até o consultório do Dr. Walter. Enquanto aguardava, Andrew ligou para Angela para lhe contar como tudo estava indo bem e que eles haviam sido muito bem recebidos na noite anterior e que logo eles teriam uma resposta sobre a situação de Angel. Após alguns minutos, Angel e seu pai foram chamados. Dr. Walter, com um largo sorriso, cumprimentou ambos, em especial a pequena Angel. Aquele homem estava tão acostumado a atender crianças naquela infeliz situação que ele as tratava como qualquer outra criança. Ele acreditava fielmente que isso impactava diretamente em como as crianças agiriam com ele e se sentiriam seguras. O médico submeteu a pequena Angel a diversos tipos de exames para verificar se seu cérebro havia sido realmente separado de sua hérnia na operação anterior, que foi feita nas Filipinas. Logo após, com os resultados em mãos, a cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, a pequena Angel foi submetida a uma dieta hipercalórica e medicada com bastante suplementos para que estivesse forte o suficiente para passar pela operação. O melhor está por vir A cirurgia durou cerca de 4 horas e foi muito arriscada. Mesmo assim, Dr. Walter e sua equipe tinham tudo sob controle. Eles retiraram cuidadosamente a lesão da pele que pesava cerca de 200 gramas do rosto da criança. Em seguida, retiraram um pedaço do osso do quadril de Angel para selar o orifício que ficou em sua testa. Angel passou alguns dias se recuperando e quando a garotinha finalmente pôde levantar da cama, a primeira coisa que fez surpreendeu a todos. Assim que colocou seus pezinhos no chão, ela sorriu e saiu correndo mais rápido que pôde pelo corredor do hospital. Aquele momento era muito marcante para a pequena. Era a primeira vez que ela podia correr assim como qualquer criança, sem nada obstruindo sua visão ou respiração. Andrew foi atrás observando cada reação inocente e verdadeira da filha. A pequena foi em direção à área das crianças dentro do hospital, onde havia diversos brinquedos e, em especial, um pianinho que chamou muito a atenção de Angel quando ela viu pela primeira vez. A garotinha não se conteve e usou as duas mãos para tocar o piano e, pela primeira vez, não precisou segurar seu rosto enquanto usava apenas uma das mãos. O médico comunicou a Andrew que futuramente sua filha terá que retornar à Austrália para eles remodelarem seu nariz, afinal ele tinha sido empurrado para determinado lado por conta do peso da hernia. Mas isso ficará para futuramente, pois agora a única coisa que importa para esse anjinho é correr, brincar e ser vista por seus amiguinhos como ela e seus pais sempre sonharam. Andrew e Angel retornaram para as Filipinas e, assim que chegaram, toda a família estava esperando por eles. Muitos se emocionaram, principalmente Angela, que não conteve o choro de saudade e felicidade ao ver sua doce filha totalmente diferente e muito mais alegre. Andrew teve a oportunidade de renascer para a vida graças ao doutor de bom coração que quis ajudá-la. Bem, é como sempre falamos aqui no Super Curioso, mesmo que você não tenha muitos bens materiais ou dinheiro para ajudar seu próximo, ofereça o que tem e isso vale para palavras ou até mesmo um simples abraço. Veja também o que ocorreu com essa bebê que nasceu com uma condição muito rara que espantou até mesmo os médicos. O que será que aconteceu com essa bebê sereia? Para saber, clique e assista!